Pessoal, esses dias eu parei para me fazer uma pergunta interessante, divertida, que rendeu até conteúdo aqui para o canal, em forma de vídeo curto, de shorts, que aliás está tendo um desempenho muito bom, aproveitar para agradecê-los, obrigado. Mas vamos lá, todo mundo gosta de associar a imagem do Kratos com a tatuagem azul ao novo God of War, o God of War Ragnarok, nome do improvisório para o próximo game da franquia no Playstation 5. Agora eu vou te fazer a mesma pergunta que eu me fiz, você sabe porquê? Aproveita, dá um tempinho para não esquecer e deixa aí nos comentários para mim. É porque é bonito, é porque é diferente, é por conta do Fimbo Winter, o longo inverno que está acontecendo dentro da mitologia nórdica, depois do final do primeiro jogo, ou a gente tem uma explicação mais profunda, uma explicação secreta, digamos. Se segura aí que a explicação é interessante, hein? Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de God of War, dessa vez para saber por que a galera, principalmente no YouTube, e os artistas que fazem diversas artes do Kratos, do novo God of War, por que eles colocam o Kratos com a tatuagem azul? Vocês podem ver em diversas thumbs aqui do meu canal e dos colegas, dos amigos no YouTube também, eles gostam de colocar essa imagem com o Kratos e a tatuagem azul. Mas todo mundo sabe o porquê isso pode acontecer? Eu creio que muitos de vocês já sabem que inicialmente o Kratos teria tatuagem azul lá no primeiro jogo da mitologia grega, só que isso não aconteceu poucas semanas antes do lançamento do game. A gente tem até imagens do Kratos com essa tatuagem azul. Não aconteceu por conta do diabo, do personagem que tinha lá com a tatuagem azul. O David Jeff na época, o criador de God of War e diretor do jogo na época, ele achou que essa inspiração estava indo longe demais e resolveu mudar a cor da tatuagem do Kratos para o vermelho. O que, na minha opinião, ficou bem melhor. Só que agora para o Ragnarok é legal a gente ver a imagem desse Kratos com a tatuagem azul por conta do frio da mitologia nórdica, do frio do Fimblewinter, o inverno, o rigoroso inverno de três anos da mitologia nórdica que tá acontecendo. Ele começou depois da morte do Baldur e ao longo do inverno que precede o Ragnarok. Nós temos um personagem azul no outro jogo que é o Brock. É daí que vem a explicação galera. O Sindri em um diálogo ele diz para o Kratos e o Atreus que o Brock é azul por conta da forja, por conta do manuseio sem luvas, na hora de mexer com a prata, com o metal, na hora de construir as armas. Já que os anões eles construíram o martelo do Thor, o Mjolnir e o Leviathan do Kratos. Perceberam que foi o Sindri que deu essa explicação do Brock, não o próprio Brock. Você fez mesmo esse machado pra minha mãe? Ah, não tem como confundir. É sério, um dos melhores foi infundido com os gritos de 20 trolls gélidos, mais ou menos. Mas por quê? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente. Ela era uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. A gente viu uma chance de oferecer poder a alguém que faria coisas boas. Ela até falava nossa língua materna. Ela dizia Isso mesmo. Incrível. Os seus olhos me lembram muito ela. Sabe? Obrigado, Sindri. Não, toca em mim. Que? Não toquei. Nem vou. Depois eu volto. Por que o Brock é azul e você não? Garoto. Ah, tudo bem. É uma ótima pergunta. Bom, o meu irmão não é tão cuidadoso quanto eu. Aliás, ele prefere trabalhar com metal usando... Oh, as mãos nuas. Oh, sem luvas. Ele diz que só assim pode ouvir o que o metal quer. Se mexer demais em prata bruta, sua pele muda irreparavelmente. Ou seja, pra sempre. Mas eu não comentaria com ele. Você sabe como ele pode ser sincero. Acho que faz sentido. E sinceramente eu não sabia que esse evento ele pode acontecer na vida real. Eu aprendi graças a um vídeo curto excelente do Blader Coyote, que é um produtor de conteúdo aqui no YouTube. Vou deixar sugerido pra vocês esse vídeo. E a gente teve um caso na vida real do Paul Carlson. E por conta do uso sem orientação de prata coloidal, que é um fluido químico usado contra os fungos e as bactérias, acabou intensificando a intoxicação dele e ele ficou com uma pele azul mesmo, no estilão do Brock. Só que aí que tá, foi uma bela justificativa do Sindri. Mas, nas páginas perdidas da mitologia nórdica, que é um material que precedeu o God of War 2018, que deu toda uma base de história de lore ali pra gente. Lá a gente tem uma importante revelação de que o Sindri reviveu o Brock no Rio das Almas, galera. Durante a Forja do Mjolnir apareceu uma aranha, que a gente acredita ser o Loki, e picou o Brock justamente por ele não usar luvas durante a Forja. E durante a Forja do Leviatã, essa aranha voltou e acabou picando tantas vezes o Brock, que a parada ficou séria a ponto de ele morrer. E o Sindri, desesperado, ele acabou revivendo o Brock no Rio das Almas. E essa foi uma das consequências para o Brock. A pele dele acabou ficando azul. Agora a gente quer entender no próximo jogo, porque o Sindri guarda esse segredo, porque ele tem tanto medo, porque ele mente sobre o que aconteceu. Já que o Brock, ele ficou duas semanas desacordado depois desse evento, e ele não sabe exatamente o que aconteceu, entenderam? E foi um evento tenso e turbulento, viu galera. Com várias almas, o Sindri quase se afogou nesse rio, ele pegou um trauma disso. E foi depois disso também que ele desenvolveu esse tique, o Sindri, de não querer colocar a mão nas coisas, entenderam? Na mitologia nórdica, quando a pessoa morre, a alma dela é fragmentada em diversas partes. Isso é interessante, a gente vai aprender mais no próximo jogo. E agora que entra o Kratos com a tatuagem azul nessa história. O Brock não ficou azul? O Kratos não tem as cinzas da sua família na sua pele, que entrega para todo mundo que ele é o famoso fantasma de Esparta. Pois é, existe uma teoria de que o Kratos vai morrer, pode morrer nesse próximo jogo, e quem iria reviver o Kratos no Rio das Almas, seria o Atreus. E já que o Kratos tem as cinzas da sua família na sua pele, essa coloração azul, ela só pegaria, impregnaria na parte vermelha da tatuagem, entenderam? É daí que vem a imagem de um Kratos azul azul no próximo God of War. Já que o novo game, ele tem uma temática azul. Quando a gente viu o Omega Symbol, que é formado pela cobra Jormungandr, a gente viu que agora, esse símbolo, ele tá azul. E no God of War 2018, ele era vermelho. Interessante isso, né galera? Então, o Brock, ele não nasceu azul, ele pode ter se tornado azul por conta do manuseio com metais, mas não é isso que alora a história do jogo. As páginas perdidas da mitologia nórdica, não é o que elas dizem pra gente. Lembram que eu falei que foi o Sindri que tentou explicar isso pra gente? Agora a gente quer descobrir por que ele guarda esse segredo, por que ele tem tanto medo. Inclusive, esse caso, essa dúvida, esse mistério leva a outro, que é o caso da aranha, que na mitologia nórdica, o que aconteceu? Uma mosca atrapalhou o Brock e o Sindri. E aqui no caso, nessa adaptação do jogo, foi uma aranha que a gente imagina ser o Loki, só que o Loki ainda não era nascido. Que é o Atreus galera, entenderam? A complexidade, aí já envolve muita teoria por conta das viagens no tempo e das linhas temporais que a gente imagina ter em God of War. Se a Santa Mônica resolveu seguir a mitologia, então é o Loki. E isso já daria um nó na nossa cabeça da gente tentar entender o que tá acontecendo. Será que o Atreus e o Loki vão ser pessoas diferentes? Por que essa aranha picou justamente o Broke? E qual o motivo por trás dela querer atrapalhar a forja dessas duas grandes armas da mitologia nórdica, o Mjolnir e o Leviatã? A complexidade da história de God of War realmente me fascina, pessoal. O que vai ficar azul também, eu tenho certeza, é o like no YouTube, que vocês vão deixar vários. É isso galera, um beijo, um abraço, fui, tchau tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri